Certo não, beijo não, tira a mão, não é não Hoje eu tenho tira a mão do que faça que eu volte Hoje a sua sorte tá sem sorte Hoje até meu ponto fraco tá forte Eu vacilei na conduta, eu fui um filho da puta Tava com um pé na sua vida, outro marro Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Ô Laura, não faz assim Eu não quero te perder Errei, mas me arrependi Perdoa o seu bebê Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Ô Laura, não faz assim Eu não quero te perder Errei, mas me arrependi Perdoa o seu bebê Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar pra mim Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar pra mim Eu vacilei na conduta, eu fui um filho da puta Tava com um pé na sua vida, outro marro Primeiro esquece de mim Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Ô Laura, não faz assim Eu não quero te perder Errei, mas me arrependi Perdoa o seu bebê Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Ô Laura, não faz assim Eu não quero te perder Errei, mas me arrependi Perdoa o seu bebê Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar pra mim Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar pra mim Laura Beboche, senhoras e senhores Ao vivo